Olá meus amigos e minhas amigas, quero acompanhar o meu canal, um forte abraço a todos vocês. Eu hoje trago um passo a passo muito interessante e para me ajudar com esse passo a passo vou usar o produto Elastimente, um produto da Dry Leve. Assista o vídeo até o final e você vai ver o antes e o depois. Aqui nós tínhamos muito vazamento aqui nessa região, aonde o vazamento passava para a casa de baixo. Assista o vídeo até o final, se não for inscrito se inscreve, ativa o sininho e no final deixa aquele like para ajudar o canal, tá bom? Essa lojinha aqui vocês veem que ela tem um limo, a gente chama de lodo, né? Aqui como é aberta e está com muito tempo que a gente construiu e com o tempo a gente vai juntando um limo, uma sujeirinha e aqui gente, nessa extremidade aqui, ela deu um vazamento que eu queria mostrar é isso aqui ó, lá em cima da laixa, ela dá esse vazamento aqui para dentro e eu estava muito preocupado em encontrar um produto aonde resolvesse para mim essa infiltração. Aqui gente, vocês veem que eu já reboquei tudo o teto aqui ó, certo? O teto está todo rebocadinho aqui, falta só eu terminar aqui, mas faz aquilo ali ó, tá bom? Agora vamos lá, vamos lavar a laje para depois nós fazer a aplicação para vocês verem. Aqui são dois combos, certo? E aqui gente, vai ter, vai ter conteúdo, hein? Para nós fazer. Agora vamos começar a limpeza, viu? Pois então gente, vocês notam que está bem limpinha, né? A base aqui estava muito suja, vocês viram, né? Então a gente limpou tudo, não pode ter sujeira, não pode ter umidade. Olha esse produto, olha, ele vem esse pacote aqui em pó, ele vem esse potinho aqui e vem esse saquinho. Então é assim ó, para cada potinho desse aqui ó, para cada potinho desse aqui é um saquinho desse aqui, são partes iguais. Então eu vou misturar aqui devagarinho. Olha, agora vai mexer bem aqui, até desmanchar todo o produto. Com a furadeira é bem melhor, isso aqui já é um pouco cansativo, mas dá certo também. Prontinho ó, agora o produto já está prontinho, então eu vou passar aqui ó, legal. Prontinho ó, legal. Prontinho ó, legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, quando eu passar aqui, pisar por cima e não grudar mais no pé, aí eu já posso aplicar a segunda de mão. Agora aqui, ó, com um pouco de areia, certo? E um pouco do produto, eu vou, ó, com um pouco de areia e um pouco de produto, eu vou fazer aqui um mingauzinho aqui, ó, pra mim passar nas trincas. Bom, essa ideia de areia, misturar um pouquinho de areia, o produto eu recomendo, gente, é eu que tô fazendo, né? Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.